Colei nelas, tô com a vida feita Bom saber isso É, tá vendo? Ô Adriana Em rede nacional, né? As revelações Adriana gosta de imitar pessoas, né? Quem é que você prefere? Qual é a sua imitação preferida? Eu vou receber aqui hoje O humorista Percussionista Poliglota Fala mais de 48 línguas O queridíssimo, amicíssimo Jô Soares Jô Fala Amaril Jô Você sempre manda No começo do programa Um beijo O beijo do gordo A minha pergunta é a seguinte Jô O beijo do gordo É melhor que o do magro Como é que surgiu essa ideia de inventar novas versões pras músicas? Como é que é? Ai É assim A gente É um senso de humor parecido mesmo É uma coisa muito despretensiosa E vai surgindo nos ensaios? Exatamente É? Pra visação Nos ensaios a gente começa a brincar A gente fala E se a gente fizesse isso? Só que brincando E aí a gente pega e coloca mesmo E faz enxertos de uma música na outra A gente tem muito talento pra bobagem Você tem muito talento Você tem muito talento Ponto, né? Estela, qual é o truque culinário que você mais gostou de aprender? Gente, cortar salsinha Cortar salsinha? Por quê? O que que tem no negócio de cortar salsinha? Ah, sabe, você se sente chefe de cozinha Você faz assim com essa rapidez? Alex, traz aqui Não, não, não Põe aqui em cima Chinelas parâmetros Em rede nacional Gente, mas esse é muito Não me acordei tanto Diminui, tira um pouco Alex, vem cá Tira um pouco Vamos explicar aqui, gente É o seguinte A Ângela que me ensinou A dona doida Querida amiga Dona doida, querida amiga Tá aí, hein? É por aí que começa, né? Ah, tipo Você escolhe uma parte E sai cortando, entendeu? Sai cortando, né? Aí você vai Sacou? Aí manda ver Aí junta Aí continua Aí vai Aí junta de novo Aí não deixa ninguém escapar Mais ou menos esse é o processo Tá entendendo? Quer tentar? Não Alex, pode tirar aqui Muito bem, parabéns Cortando Você sabe que eu vejo isso em cinema Sempre me dá a impressão Que a pessoa vai cortar o dedo E tem gente que faz com cenoura Você faz com cenoura? Não, só salsinho Com cenoura é perigoso, né? É perigoso A cenoura Você entende isso? Eu não compreendo Você é boa cozinheira? Eu? Não, já vi Não, não Não, não sou boa cozinheira Não, né? Não Vamos mais uma palhinha Ribeirinha Ribeirinha Vamos? Ribeirinha Posso só rapidamente Ribeirinha é uma música Do folclore português Posso mais rapidamente? O quê? Posso rapidamente dizer uma coisa? Ah, sim É uma música do folclore português E até uma moça que estava na plateia Quando a gente estava tocando na banca Ela era portuguesa Ela se emocionou Começou a cantar junto E ficou de dar a letra pra gente Eu estou dizendo isso Porque ela ainda não mandou a letra pra gente Então eu Espero que ela mande Eu pedi pra você mandar Vamos lá Manda a letra, né? Ao passar a Ribeirinha Pus o pé Molhei a meia Pus o pé Molhei a meia Pus o pé Molhei a meia Não casei na minha terra Fui casar Em terra alheia Fui casar Em terra alheia Fui casar Em terra alheia Oh, mamãe Oh, mamãe Casai-me cedo Que me dói A passarinha Que me dói A passarinha Que me dói A passarinha Oh, filha Coçai com o dedo Que eu também Você e a minha Que eu também Você e a minha Que eu também Você e a minha Que eu também Que eu também Que eu também Que eu também Olha eu quero dizer que esse número sem a extraordinária interpretação da Letícia Obrigada, senhor Obrigada, senhor Não seria nada Olha A sua comoção durante o número E depois a sua participação nesse instrumento Instrumental Foi assim uma coisa fundamental para a execução do número Obrigada Ah, vocês são maravilhosas Vocês são ótimas Obrigada Tanto que eu vou pedir para vocês voltarem no quinto bloco agora Interpretando o que vocês vão fazer Nós vamos fazer de Nando Reis ECT Outra que causa polêmica por onde passa É? Por que que causa polêmica? Dá para dizer ou a música é autoexplicativa? Porque ela fala Da imagem da mulher Como a mulher é vendida A nossa interpretação, né? Essa é a nossa interpretação A música não fala nada disso O que que você queria ser? A música não falava nada de Mas agora fala Agora fala Graças a Deus O que que você queria ser quando era criança? O que que você queria ser quando crescesse? Lixeira Lixeira Por que? Pela aventura de pular Do caminhão e correr e subir no caminhão Para querer ser uma atleta Bom Não precisa dizer mais nada, né? Chinelas Chinelas Daqui a pouco a gente volta Com vocês, de novo Essas sensacionais meninas Das Chinelas Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete em cima Mete embaixo Tava com cara que carimba postais Que por descudo abriu uma carta que voltou Levou um susto que ele abriu a boca Esse recado vem pra mim, não pro senhor Recebo crack, colantes Dinheiro, parque, embrulha Papel, carbone, barante Até cabelo cortado Retrato de três por quatro Pra batizar do distante Mas isso aqui, meu senhor É uma carta de amor Mas isso aqui, meu senhor É uma carta de amor A cara tem a língua solta A minha carta é de musical Tava em casa a vitamina planta Ouvi no rádio a minha carta de amor Dizendo a casa contente Meu velho salve e prezeite Deserve, olhando o vestido Eu vou do lado, o mistério Eu não prego e nunca dormido Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho 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 Eu venho, eu venho E assim, estamos terminando mais um programa do Jô Programa de hoje que contou com a presença do João Baroni Da Letícia, Adriana, Estela, Chinelas E com o Renato Sabatini Obrigado a todos vocês, boa noite Beijo do go E assim, estamos terminando mais um programa do Jô Aplausos